Fala pessoal, aqui é Eliab Macedo e bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital. E hoje eu inicio uma série de vídeos sobre a plataforma Nuvem Shopping, para você que está iniciando as suas vendas online. Para criar sua loja é muito fácil. Eu disponibilizei aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você fazer o seu cadastro. Depois que você chegou aqui nessa página, você vai preencher o nome da sua marca, que aqui eu vou dar um nome fictício para essa nossa loja, que vai se chamar Contemporâneo Decor. Você vai digitar então o e-mail da sua loja e vai criar uma senha e clicar em testar 30 dias grátis. Então você vai ter 30 dias de Nuvem Shopping sem pagar nada. Já é uma boa para você aí começar os primeiros testes, os primeiros passos na sua loja online. Depois que você clicar em testar 30 dias grátis, você vai ser redirecionado para o seu painel de controle do Nuvem Shopping. Esse é o painel de controle, ele é muito simples, ele é muito rápido, e eu vou ser bem objetivo nesses vídeos aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é clicar em escolher layout, e você já tem o layout atual, que é o Amazonas, que tem três possíveis variações, mas você tem outra. Tem o Ideia, tem o Infantil, tem outras opções de layout. Esse aqui é o layout atual, o que vai vir como padrão, mas você pode personalizar esse layout, como também escolher outros que te agradem. Esse Infantil aqui, que eu acho super bacana para você que tem loja de artigos infantis, fica muito legal, até fotografia também funciona. Então muita coisa que você queira fazer aqui, você vai ter um tema específico para o Nuvem Shopping gratuito. Esses temas que eu estou mostrando aqui para você são temas gratuitos, que você pode utilizar na sua loja. E aí eu vou deixar esse layout aqui, o Amazonas, apenas para exemplificar esse padrão, esse tema padrão, e como você pode fazer algumas alterações nele. Mas lembrando que você pode, como eu falei, escolher outro, é só clicar aqui em escolher este tema e pronto. Eu vou retornar para o menu principal, e veja que aqui na parte de layout, eu já tenho o meu layout mostrando aqui um pouquinho, uma prévia desse layout, e tem um botão azul chamado Personalizar Seu Layout Atual. Eu vou clicar nele só para você poder entender como é essa personalização. Aqui você vai personalizar tudo. Olha aqui na lateral o logotipo da sua loja, que já já eu vou adicionar um para vocês verem como vai funcionar. Você pode mexer nas cores da sua marca. Ah, eu não gostei desse roxo com esse rosa. Eu quero botar... Ele já dá aqui três sugestões de cores, mas vocês podem fazer um mix, fazer algo diferente, e escolher as cores da sua marca. As cores que, se você já tem uma logo, que combinem com a sua logo. Então, tudo isso você pode pensar aqui, na hora de personalizar a sua loja online. O Nuvem Shop é muito legal para você que quer dar uma cara aí, uma identidade à sua marca. Então, você pode editar a logo, você pode editar as cores, o tipo de letra, você pode alterar também o tipo de design, se você quer bordas arredondadas nas fotos, nos banners. O cabeçalho, que eu acho muito legal, você já deve ter visto em algum site. Lá em cima, no topo do site, tem frete grátis acima de R$200, frete grátis para todo o Brasil, ou alguma informação importante da sua loja. Então, todas essas informações, você pode colocar lá em cima. Então, depois que você marcou mostrar a barra de anúncio, você coloca a mensagem, você coloca o link e clica em salvar. E aí, já aparece lá em cima, frete grátis para todo o Brasil. Se for só uma mensagem, você não precisa colocar um link aí, é só deixar, é opcional o link. Tem até escrito aí, opcional. Depois que você fez isso, clica em salvar alterações. Tudo que você fizer aqui nesse painel do ensino administrador, clica em salvar. Eu vou voltar e vou deixar a cor, esse rosa com roxo, que é a forma mais padrão possível do Nuvem Shopping. Só para exemplificar aqui umas coisas mais importantes do que as cores, porque no caso, você vai escolher as cores. Tem aqui as opções de cabeçalho, tem a parte de página inicial, que é aqui onde você vai fazer realmente grandes alterações. Você vai alterar o banner, você vai alterar as informações da página principal. É a cara principal do seu site. Então, são os banners rotativos, são os banners informativos, mensagens de boas-vindas, os produtos que vão ficar em destaque. Tem muita coisa que você pode fazer aí e deixar a cara da sua marca. Detalhes do produto, por exemplo, mostrar o cálculo do frete na página do produto. Eu vou marcar porque eu acho super bacana. Clica em salvar. Eu vou voltar aqui, vou mostrar para vocês a parte de carrinho de compras, qual o valor mínimo, se tem o valor mínimo para gastar ou não. Veja que eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque isso é algo intuitivo. É um menu intuitivo, um menu fácil de navegar, é um menu fácil de você fazer essas alterações. E tudo vai de acordo com a sua marca. Eu quero aqui apenas fazer um apanhado geral e aí você vai com calma olhando cada detalhe para você editar o rodapé, para você acrescentar alguma informação que você acha importante, a par das redes sociais, o que você acha importante colocar ou não. Então, tudo isso você pode fazer essas alterações. Se eu clicar em ver loja, essa é a loja básica. É como está agora atualmente. E nós vamos fazer agora pequenas alterações só como exemplo para vocês poderem entender um pouco do funcionamento desse administrador. Vou começar então pela logo. Eu vou adicionar aqui só uma logo de exemplo. Eu criei muito rápido no Photoshop. Contemporâneo decor, só para a gente poder ter uma noção aí. Tamanho 300 pixels por 130. E aí você pode fazer isso e determinar esse tamanho lá no Photoshop. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal a fazer uma logo básica, ter algumas ideias aí. Então, se você quer ver esse vídeo, vou deixar aqui nos cards para você poder dar uma olhadinha. Então, você pode aplicar a transparência no fundo caso a logo seja branca, mas você já pode importar no fundo transparente que aí fica show de bola e fácil de colocar no seu site. Depois de finalizar a logo, eu vou para a parte de banners rotativos. Lá na página inicial, banners rotativos, tem o tamanho aqui, 1580 por 600. Eu vou importar dois banners apenas como demonstração. Você pode caprichar muito mais, fazer umas montagens, algo mais realmente de design, algo mais bem trabalhado, vamos dizer assim. Se você não entende muito bem disso, não domina muito a arte do design, é legal que você realmente contrate alguém para deixar essa cara principal do seu site impecável para chamar a atenção das pessoas, principalmente esses banners. Se é bom você contratar alguém para fazer, que não vai ser um valor alto, para fazer esses banners para você e você vai ter um ótimo resultado. Então, está aí. Eu já importei. Eu vou colocar para visualizar a loja para você ver. Eu coloquei renova sua casa e esse é o primeiro banner. Se eu clicar aqui na setinha lateral, ele vai me enviar para o segundo banner. Então, aí você já tem dois banners para dar a cara nova ao seu site e chamar a atenção dos seus clientes, dos seus possíveis clientes, na hora que eles entrarem no seu site. Então, esse primeiro impacto, essa primeira impressão é muito importante. Depois que finalizarmos o layout, voltamos para o menu principal e vamos clicar em adicionar produto. Vamos, então, iniciar o cadastro, nosso primeiro produto. O meu produto fictício agora aqui será capa almofada. Então, o meu primeiro produto fictício será capa almofada, linho natural. Posso adicionar aí quatro fotos. Eu vou adicionar uma, mas aí se você precisar de mais fotos, coloca todos os detalhes de frente, de lado, a parte de trás do produto. O máximo de detalhes que você conseguir dar é melhor. O preço será R$ 89,90. E quantos eu tenho em estoque? Quanto desse produto? Eu tenho 10? Então, você coloca 10. Na parte de categorias, eu vou clicar em adicionar categoria. E eu não tenho essa categoria ainda e eu vou criar uma categoria chamada almofadas. Eu crio essa categoria. Ela não pertence a uma subcategoria. Ela já é a principal, almofadas. E você pode melhorar o SEO, que é a informação de busca lá no Google, mas eu não vou focar nisso agora. Clica em adicionar nova categoria e depois você clica em pronto. Você também tem as variações. Quais são essas variações? Esse produto pode variar de cor? Esse produto pode variar de tamanho? Então, qual é a propriedade? Cor? Quais são as cores que eu tenho disponível para esse modelo? Quais são as cores que eu tenho disponível? Então, aqui embaixo eu tenho cores básicas. Eu tenho preto, branco, vermelho, azul, cinza, amarelo. Tem várias opções. Mas você, além dessas cores, pode escolher as suas cores próprias. Duas propriedades. Você pode escolher o tamanho e a cor, ou só a cor, ou só o tamanho. E se você quiser criar um nome específico, é só você digitar aqui diretamente e colocar, escrever e apertar Enter. E a cor já vai aparecer lá para você. Por exemplo, azul claro. E ela já será adicionada. Acabou que finalizou aqui, mas eu vou voltar para continuar editando. Tem algumas informações básicas que nós precisamos colocar. Então, já coloquei a foto do produto, eu já coloquei o nome e falta uma descrição. Aí na descrição você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar o detalhe do produto, você pode colocar o tamanho, você pode colocar realmente como é ser macio. Então, algumas informações que realmente chamem a atenção das pessoas para comprar o produto. Qual é o tipo de produto? Se ele é físico ou se ele é um produto digital. E você tem aqui as variações, que no caso ficou azul claro. Mas eu quero adicionar outras. Eu não quero apenas azul claro. Então, é só você ir em adicionar variáveis e eu vou incluir outras cores além do azul claro. Então, eu vou incluir azul claro, eu vou incluir o cinza, eu vou incluir o preto e clicar em pronto. Então, eu tenho as três cores disponíveis. E para cada cor, eu vou ter uma disponibilidade de estoque, de preço e de peso. O estoque, por exemplo, eu tenho 10. O preço, ele vai ser 89,90. Então, é o preço para as três opções. Então, eu clico em aplicar em todas. Estoque, se for o mesmo, eu também clico em aplicar em todas. O peso é o mesmo. Você também coloca o peso e aplica em todas. Então, é isso que você vai fazer. É simples, é fácil. O Noven Shopping tem essa característica de ser bem intuitivo, tudo bem fácil de montar. É uma das minhas plataformas prediletas do momento. Eu não conhecia, mas aí eu comecei a estudar um pouco da plataforma e realmente me apaixonei pela Noven Shopping. Aqui você pode colocar, clicando em mais opções, você pode colocar largura e altura e novamente aplicar todas para você não fazer isso em todas as almofadas que são a mesma. Só vai mudar a cor. Então, tanto a largura quanto a altura é a mesma. Lembrando que o SKU é um código único para o seu produto que você pode dar um nome aí, almofada cinza, almofada, linho cinza. E aí você pode colocar, criar o SKU e o código de barra, se ele tiver, você já coloca aqui também para ficar tudo bem organizado. Outra coisa interessante é que se esse produto possui frete grátis ou não. Você pode oferecer frete grátis para todos os seus produtos como você pode oferecer para um tipo de produto. Então, só você marcar esse produto possui frete grátis. Aqui embaixo, nós temos mais opções. Quais são as opções? São as tags, a marca, quem é o fornecedor? Qual é a marca desse produto que eu vendo? Se o produto não for meu, não for fabricado por mim, eu posso colocar a marca. Qual é a marca? Qual é a marca? É uma tramontina? Qual é a marca? Você vai escolher aí e vai colocar, se você vende, por exemplo, celular, marca Apple. Então, você decide aí qual a marca e coloca para ficar tudo bem organizado. Você vai clicar na parte de visibilidade, você vai clicar em exibir esse produto na minha loja. É um produto que você quer colocar em destaque, em lançamento ou no setor de promoções. Você escolhe qual dessas três opções. O SEO, como eu já expliquei, é uma forma de você melhorar a busca lá no Google. Então, pode preencher, como exemplo tem aqui, capa, almofada, linho natural. A descrição, compre capa online, almofada, linho natural por X reais em São Paulo ou em Minas Gerais. Então, coloca opções de texto simplificadas, mas que possam ajudar o Google a fazer as pessoas encontrarem o seu produto na internet. Depois que você terminou tudo, você vai clicar em pronto e o seu produto vai estar finalizado. Essas partes aqui, as últimas alterações. Por fim, você clica em salvar alterações e você já vai ter o seu primeiro produto. Se eu atualizar aqui e eu for no meu site, olha que legal, já tem capa, almofada, linho natural 89,90. Quando o cliente clicar nela, já vê imagem do tamanho bem interessante. Se eu clicar, ele mostra novamente a imagem. Tem as opções de cores que a gente determinou, que era azul claro, cinza ou preto. Tem a parte aqui de descrição, que no caso a gente colocou só 45,45, mas eu aconselho de vocês escreverem um pouco mais sobre o produto. O cliente determina a quantidade que ele quer, se é uma almofada, duas, três, quatro e clica em comprar e já vai automaticamente para o carrinho e ele vai finalizar a compra dessa almofada. Muito simples, muito rápido. Nessa aula, já finalizamos o layout e já criamos o primeiro produto. Muito simples. Eu tenho certeza que você não vai ter problemas aí para entrar e aderir ao Nuvem Shopping na sua loja virtual. Na próxima aula vamos ver essa parte de pagamentos e frete. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa parte do Nuvem Shopping, é só continuar acompanhando aqui no canal e não se esquece de se inscrever. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Já ativa o sininho porque quando eu postar o próximo vídeo, que vai ser muito em breve, você já vai ser notificado para você vir correndo aqui e terminar a sua aula. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma aula 100% gratuita. Tem muitas outras por vir aí, dá o seu like, ajuda a divulgar esse vídeo e valeu. Até a nossa próxima aula.